Nós começamos a edição de hoje falando sobre um grupo de suspeitos de participar de um duplo homicídio em Pontal do Paraná que teve integrantes presos nesta terça-feira. Uma operação da Polícia Civil foi para as ruas cumprir oito mandados de prisão contra esta organização criminosa. Durante a operação deflagrada na manhã da última terça-feira, a Polícia Civil cumpriu oito mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra suspeitos de terem participado da execução de Tialisson dos Santos e Pâmela da Luz, que aconteceu no balneário Olho da Água, em Pontal do Paraná. Operação essa que ainda desencadeou em duas prisões em flagrante. Tal operação nasceu em decorrência de dois homicídios ocorridos aqui na cidade de Pontal do Paraná no mês de março deste ano. Homicídios esses relacionados ao tráfico de drogas. Segundo o que foi levantado pelas equipes da Polícia Civil de Pontal do Paraná, no curso das investigações, tanto o casal, que teria sido morto também aqui no município, quanto os autores teriam ligação direta com facções criminosas atuantes aqui no município. Ainda de acordo com o delegado, eles estavam envolvidos no tráfico de drogas. Na operação, os policiais encontraram mais de 160 pedras de crack e também cocaína, em dois dos endereços de cumprimento de busca e apreensão, resultando em flagrantes de tráfico de drogas. Policiais civis lotados na Polícia Civil de Pontal do Paraná realizaram um excelente trabalho investigativo, trabalho esse que foi possível deflagrar a operação de hoje bastante exitosa, em que, repito, decorreu, desencadeou na prisão de quatro indivíduos, todos eles ligados ao tráfico de drogas, inclusive sendo um dos, sendo os gerentes, os mandantes do tráfico aqui em Pontal do Paraná, e na apreensão de drogas, na apreensão da quantidade significativa de drogas. O duplo homicídio, que desencadeou na operação de terça-feira, foi registrado no dia 6 de abril deste ano. Na situação, quando os policiais chegaram no local indicado, encontraram o corpo de Tialisson caído na cozinha do imóvel. Ainda de acordo com informações, foi o pai de uma das vítimas que entrou em contato com a polícia militar. Este homem, que mora perto da casa do seu filho, teria escutado diversos disparos de arma de fogo, e em seguida, ao sair na rua, viu dois homens fugindo, saindo, correndo da casa do seu filho. Um recém-nascido e um menino de apenas 5 anos de idade, filhos de Pâmela, estavam na casa no momento do crime. As crianças não foram atingidas pelos disparos. Durante a perícia realizada pela criminalística, foi possível constatar que aproximadamente 50 tiros foram disparados no interior da residência.